E por falar em embriaguez no volante, morreu na tarde desse sábado a vítima do acidente provocado pelo motorista de uma carreta que estava embriagado. O fato ocorreu na rodovia MG 050 entre Itaú de Minas e Passos. José Rodrigues Campos, de 51 anos, estava internado na UTI da Santa Casa de Passos. Segundo familiares, o homem tinha fraturado uma das pernas e teve um dos braços amputado. Ele também sofreu perfurações no pulmão e na cabeça. O motorista da carreta foi preso. O teste do etilômetro, do bafômetro, apontou que ele estava embriagado. Para a polícia, o homem disse que havia bebido duas latas de cerveja num posto de combustível no município de Capitinga. Segundo a Polícia Militar Rodoviária, após passar por exames no pronto-socorro do hospital da cidade, o homem foi autuado por embriaguez. Ele foi levado para a delegacia e depois para o presídio da cidade, onde permanece. O motorista da carreta seguia sentido passos quando bateu na traseira de um carro, entrou na contramão e atingiu de frente outro veículo. Logo em seguida, a carreta ainda caiu numa ponte, na ponte do Rio São João. Parte do veículo ficou submerso. O motorista do carro e um dos ocupantes do veículo sofreram ferimentos leves. Outro ocupante de um dos veículos envolvidos no acidente foi levado em estado grave para a UTI da Santa Casa de Passos. Está aí. Mais uma pessoa que perde a vida por causa da imprudência de alguns motoristas. Esse motorista da carreta confessou à polícia que havia ingerido bebida alcoólica e logo em seguida pegou o volante e foi dirigir. E ocasionou esse acidente aqui na MG 050. Depois é comum a gente ouvir que as estradas são perigosas. Não é a estrada. São as pessoas que são perigosas, que são imprudentes, que não têm respeito pelo próximo. Muitas pessoas falam que aconteceu uma morte na rodovia MG 050. Ah, mas essa rodovia é péssima também. É a rodovia da morte. Não é isso. A estrada não causa acidente. É evidente que algumas melhorias é preciso. Algumas melhorias precisam ser feitas. Porém, o acidente é causado pelo motorista. E quantos e quantos relatos como este. Pessoas que ingerem bebida alcoólica e logo em seguida vão dirigir. Olha o que ocorreu. Um grave acidente na última sexta-feira entre Itaú de Minas e Passos. O trânsito, nos dois sentidos, ficou paralisado. Ficou interditado por horas e horas. E a carreta que caiu no córrego foi retirada nesse final de semana. Mas está aí o registro. A gente tem que parar de ficar jogando culpa na estrada, na concessionária, no governo, em algumas situações. E assumir a nossa responsabilidade. Está cansado? Está com sono? Pare, descansa um pouco. Bebeu? Ingeriu bebida alcoólica? Não pegue a direção. É muito simples. Bebeu? Ingeriu bebida alcoólica? Obrigado.